Jó, capítulo 1 Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas, e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou, meu servo Jó. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, Chegou a casa de Jó, um dos seus empregados, que disse Nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, e em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, e adorou a Deus. Aí disse assim Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pegou, nem pôs a culpa em Deus. Chegou de novo o dia, em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme, e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, e eu o deixei desgraçar, Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu É só tocar na pele dele, para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que concebem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor, e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés, até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza, e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra! Jó respondeu Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos, Elifas da região de Temã, Bildade da região de Sua, e Zofar da região de Namã. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó, e combinaram fazê-lhe uma visita, para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido, e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali sete dias e sete noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Depois disso, Jó abriu a boca, e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, Nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e um negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite em densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéreo, e nela anunciou sombrados de alegria. Amaldiçoe em aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, e espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre. Porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz, e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sorcego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu Senhor. Por que se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que é um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria, e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me veem suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação.